Ai, Nádia, ai, 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 você tá linda, você tá maravilhosa, você tá gostosa, Nádia. Oi, Nádia, tudo bem? Tá se maquiando ou tá falando no espelho tipo a bruxa da Branca de Neve? Mas ó, se liga, hein, que a mais bela do reino sou eu. Você tá enganada, você tá equivocada, você tá louca, você tá feia. O que você tá fazendo aqui no meu quarto? Eu vim propor uma trégua. Senta aqui comigo. Eu tava pensando o seguinte, hoje eu tenho um voo lá no jatinho do meu sugar chef, né? Aí eu pensei, por que não pedir maquiagens à Nádia? Cara, ela tem tanta maquiagem legal, né? Aí eu pensei assim, ah, se a gente estabelecesse uma relação assim, eu usar as dela, se ela usar as minhas maquiagens, se as maquiagens fossem tipo assim, nossas, sabe, tem uma cumplicidade entre a gente, topa, que tal? Ai, Ferdinanda, olha, eu queria muito fazer isso, mas você tem pele muito ruim. Você tá cheia de herpes, eu não pode botar uma herpes tua dentro de mim. As bactérias da tua pele tá fazendo assim. Ai, deixa eu ir pra pele de loja, que é muito bonito. E não pode fazer isso com eu, entende, amiga querida? Que horror! Gente, que horror! E eu não tenho nem uma beterraba aqui nesse palácio pra passar como se fosse um blush, o que eu faço, gente? Passa uva! Gente, eu tô sendo muito humilhado aqui. Não, pera, eu vou te ajudar. Acabou de me ocorrer aqui que eu tenho uma amiga que ela tem essas maquiagens. A mesma maquiagem que você tinha, ela tá vendendo, mas tá vendendo pelo dobro do preço. Amor, você rouba as minhas maquiagens, quer me revender pelo dobro do preço e ninguém faz nada, né? Isso é muito cara de pau! Não, eu acho um absurdo também pagar o dobro do preço pra tua maquiagem. Deixa, fica assim do jeito que você tá, parecendo uma panda. Ai, muito engraçado. Quer saber? Encomenda essas maquiagens aí com a sua amiga. Eu vou pagar. E vou pagar em cash. Pode encomendar tudo, tá? Eu vou querer. Agora, olha só, se você encontrar aí uma mulher com um cabelo tipo um cogumelo do sol, cuidado com ela, tá? Ela é nefasta e golpista. O nome dela é Agnes Yolanda. Cuidado. E agora eu falo sozinha e pensa. Agnes Yolanda. Uma criatura nefasta. Golpista. Essa eu quero conhecer. E agora eu falo sozinha.